Toda a gente conhece o célebre Marquês, mas quantos conhecem se há de onde ele terminou a sua vida? A lenda conta-nos que um belo príncipe mauro de olhos verdes enfeitiçava todas as mulheres da terra. Para salvar, os templários construíram um castelo para impedir o príncipe de sair do seu palácio subterrâneo. Terá sido o seu nome, Alpalomar, que deu origem a Pombal. O castelo foi construído no século XII para defender Portugal dos mouros. Gualdem Paz, o templário que deu foral a Pombal, também fundou Tomar. O castelo está entre cidade e campo. A sua situação privilegiada permite-lhe ver ao longe os mouros. Hoje o castelo é monumento histórico. Restaurado há pouco tempo, o castelo voltou a ser um ponto de referência. Podemos vir aqui tomar um copo e desfrutar da vista. Lá de cima da torre de homenagem, temos um panorama único sobre a cidade. Ao pé do castelo, encontra-se o cemitério, perto de igrejas em ruínas. Construída no século XVI, a torre do relógio era onde judeus e mouros vinham pagar o imposto no dia de São Martinho. Pouca gente ainda mora no centro histórico. Estes labirintos de pequenas ruas não é compatível com a vida moderna. E o automóvel. Na Praça do Marquês, a antiga prisão, que é hoje o Museu Municipal. A praça é um lugar querido dos pombalenses, cheio de história e onde se encontra a Igreja Matriz. Reconstruída no século XVI, ela foi vandalizada pelas tropas de Napoleão. O seu retábulo é da autoria de João de Rouão, um dos maiores artistas do Renascimento. O pombalo ainda tem muito o que fazer para preservar o seu património, como aqui na casa que foi do Marquês. Mas isto muda. O antigo convive com o moderno, com muita vontade do município para ir em frente. Faz-se moderno no centro histórico. Eu prefiro as pedras gentilhas. Ou as reconstruções, como aqui o Pelourinho. Ou esta bonita casa. A meio caminho de Lisboa e Porto, a cidade é dinâmica. Os moradores desfrutam de uma das taxas de desemprego mais baixas de Portugal. Não era assim antigamente, obrigando os jovens a procurarem emprego no estrangeiro. A igreja do Cardal é o ponto de partida das festas pombalenses. Uma vez por ano, toda a gente encontra-se para as festas do Bodo. O Bodo é uma festa popular cuja origem perde-se na memória do tempo. O Marquês só viveu os últimos anos da sua vida em Pombal. Banido, ele não podia pisar outra terra do que a Pombalense. Para contornar o problema, ele espalhou a terra de Pombal à frente dele em Lisboa. Aqui, o tribunal da cidade lembra-se que será melhor não contornar a justiça. Se não, cuidado com a polícia. Pombal é uma cidade com futuro. Cada vez há menos casas em ruínas. O teatro-cine é o símbolo deste renascer cultural, com eixos e concertos. A vida é agradável em Pombal, com espaços verdes cuidados e infraestruturas modernas, como podem testemunhar o seu estádio, o seu hospital ou escolas e a sua biblioteca municipal. Mas o turismo é pouco desenvolvido. O antigo posto de turismo é hoje uma agência de viagens. Lugar de passagem, com autostrada e comboios, nada fica muito longe. Dezenas de autocarros lhes deixam todos os dias a estação rodoviária, sob o olhar atento do castelo. O rio Arunca não passa de um riacho que uma barragem ajudou a crescer. Não será no Arunca que os bombeiros vão buscar água. A presença dos bombeiros relembram-nos que estamos perto de um grande pinhal e eles merecem monumento. A cidade continua de crescer, com bairros e escolas novas. E o desenvolvimento dos espaços de lazer, ou o restauro da antiga fonte. Mas todos não aproveitam este desenvolvimento. Os ciganos foram postos cuidadosamente de parte. Num bairro novo, mas muito isolado. Escondem-se de problemas que não queremos ver. A força de Pombal está na sua zona industrial. Com os seus numerosos serviços e fábricas, na construção ou no ramo automóvel. A fábrica da Somol é um símbolo para Pombal. A cidade não esquece os seus filhos, que partiram mas que voltam nas férias. Os migrantes. A cidade não esquece os seus filhos.